em que nós vamos estar estruturados essas três práticas de três sentidos, a base teórica, as características dela e a percepção bíblica, a percepção cristã sobre essas ideologias. Então a gente apresenta e responde a partir de uma perspectiva cristã o que está acontecendo. Consegue? Será que a gente consegue projetar? Show! Você me ajuda a ir passando aí? Tem um passador? Tem, não é? Não, se não tiver, está beleza, está beleza. Então vai me ajudando, vai me ajudando. Então pode passar. E eu quero lembrar o primeiro verso da nossa aula hoje, que está em 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12 diz, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É muito importante, nós sempre temos uma percepção, o Miquel já falou nisso, o Heitor já falou isso, que tudo que você tem de conhecimento humano, ele está afetado pela queda. Nós vemos verdades, e isso é muito significativo, mas a gente não consegue nunca ver, fora do Evangelho, a verdade absoluta. Isso é muito interessante. Ao longo da história da Igreja Reformada, a gente sempre entendeu que toda a verdade provém de Deus. Então preste atenção, você nunca vai ver um versículo dizendo que 2 mais 2 é 4. Obrigado. Só que 2 mais 2 é 4. Ele é uma verdade. Ele é uma verdade, então ele procede de Deus. Por quê? Porque o oposto da verdade é mentira. E o pai da mentira, a gente sabe quem que é. Então, ao longo da criação, a queda vem e contamina a criação. Mas ali, aqui, acolá, nós vemos vislumbres ainda daquele plano original de Deus para o ser humano. Isso a gente nunca pode perder de vista, senão a gente começa a achar que tudo é mau, 100%, e que alguma coisa ainda nessa terra é 100% bom, o que também não acontece. Então, ainda naquilo que a gente observa que é muito, muito ruim, ali há vislumbres daquilo que sobrou ainda do processo da criação. E não é vergonha ou pecado nós fazermos determinadas constatações sobre isso. Isso é interessante. Giló não é uma coisa boa. Mas, de vez em quando, tem gente que consegue fazer um Giló tão caprichado que o Giló fica bom. Alguém apontou ali, faz Giló maravilhoso. Show de bola. Então, percebam, eu estou dando um exemplo muito curioso. Os mineiros estão muito felizes porque ontem o Cruzeiro ganhou e praticamente agora ele vai voltar para a primeira divisão. Mas o Cruzeiro nunca será um time como o Palmeiras. Então, essas coisas que a gente usa como brincadeira, sempre vão ter isso. Existem coisas muito boas. Eu aprendi a dirigir num Fiat 147, só que eu não posso falar que é um carro. É um Fiat 147. Isso são vislumbres de coisas que estão ali, que são da criação, que são presentes. A presença de Deus está ali e você, ao longo desse tempo, você vai ver isso se manifestar. Francis Schaeffer escreveu que o cristão deve resistir ao espírito do mundo na forma que estiver manifestado na sua geração. Nós enfrentamos desafios nossos, no nosso tempo, que talvez os meus pais não enfrentaram. E eu tenho que ter respostas para ele. Na minha percepção de mundo, eu acho que, às vezes, nós não estamos conseguindo responder as perguntas desse tempo de forma mais correta. Faço uma autocrítica porque eu falo muito, eu prego muito, eu dou muita aula de escola dominical. E, às vezes, eu tenho que estar atento para a verdade bíblica estar respondendo a pergunta que o meu ouvinte está fazendo. É uma coisa interessante. Eu estou fazendo um texto bíblico, eu estou lendo a verdade bíblica, eu estou lendo o texto bíblico. Mas será que é essa a pergunta que o Heitor está fazendo nesse tempo de vida ou nesse momento que nós estamos passando? Isso é muito significativo. Nós estamos vivendo uma geração que não é pós-moderna, nós estamos vivendo uma geração que é pós-cristã. Em que determinadas palavras ou termos não fazem sentido para muita gente. Se você chegar para alguns adolescentes e usar a palavra pecado, ele não vai entender. Por quê? Ele não sabe o que significa a palavra pecado. E parece para nós cristãos algo extremamente normal ou comum o termo, mas para muita gente já não é mais. Ela não conecta, ela não traz conexão, ela não traz sentido. E isso faz parte desse tempo. A gente tem que entender e trazer à luz a essa questão. No caso dessas semanas que nós estamos trabalhando sobre uma questão política, nós temos que trazer à luz a percepção bíblica para dentro dela para que a gente possa saber olhar. Opa, tem coisa boa. Tem. Tem coisa ruim? Tem. Aquela coisa boa é verdadeira? É. Então procede Deus? Procede porque é verdade. Mas essa outra coisa que é mentirosa? É. Então não procede Deus. É isso que eu não quero. Eu quero ficar com aquilo que eu posso enxergar, a expressão de Deus e multiplicar essa percepção. Que outras coisas boas como essa possam se desenvolver e que possam surgir. Como é que eu vou definir ideologia? Reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais e políticas. É como esse grupo vê o mundo. Por isso que pessoas que pensam em comum andam juntas. Porque elas têm um senso coletivo de se enxergar determinadas estruturas, determinadas concepções. Por exemplo, se você pensar numa associação como o Rotary, as pessoas que venciam aquela associação são pessoas que pensam determinadas ações sociais e culturais da mesma forma. Por isso que elas se agrupam dentro de um mesmo contexto. Dentro de, no nosso caso, de percepções ou partidos políticos, são pessoas que enxergam o mundo, que enxergam determinadas questões de forma coletiva. E expressam essa questão também de forma coletiva. Ou ainda, reunião de ideias características de um grupo, de um período, porque as percepções mudam ao longo do tempo. Como o reverendo Fábio citou a questão do plantio do café há 40 anos, não é mais como é o plantio do café hoje. E eu estou dando um exemplo muito simplório, no sentido de que coisas mudam. Não dá. Se o Fábio resolver comprar um terreno aqui no DF, plantar café, vai dar errado. O solo não é bom, a região não é boa, o clima não é bom. Então, já começa por aí. Aí, eu vou plantar como eu plantei quando eu era criança. Não vai dar certo, porque há uma mecanização, há um conjunto de fatores genéticos, não há melhoramento vegetal, que vão dar essa planta condições novas. Então, há um tempo novo que eu tenho que entender o que aconteceu e fazer daquilo o melhor possível. Ou ainda, a organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizado pelos seus interesses ou responsabilidades institucionais. Como, por exemplo, ideologia cristã. Eu comecei justamente com esse termo, porque tem hora que a gente fica muito fechado e acha que algumas verdades são significativas. A minha família se converteu com a presença dos missionários da Assembleia de Deus no interior de Minas, em 1912. Meu tio foi o primeiro. Se nós lembrarmos, determinados momentos da história da igreja, as irmãs não usavam calça comprida. O que aconteceu? Nós começamos a nos relacionar com determinado tempo a partir da luz da palavra de Deus e entendemos que a calça comprida não era o grande problema. Não tinha instrumento na igreja. Era só o órgão, não era piano. Porque o piano representava o jazz americano, então tinha uma carga meio pecaminosa, então o piano não podia. Percebam que em 40 anos nós mudamos. A UMP estava reunida aqui na igreja, mas a UMP Nacional estava reunida lá no Mackenzie desde sexta-feira. Em 1986, quando o Supremo Conselho permitiu a reorganização da mocidade, a grande discussão naquele momento era vamos usar violão na igreja ou não vamos? A grande discussão que tivemos aqui nesses tempos foi como nós podemos fazer diferença na sociedade, na área da responsabilidade social e no evangelismo. Alguns anos depois, o processo muda. Mas é sempre à luz de quem? Da palavra de Deus que nós temos que buscar essa constatação. E aí nós temos duas percepções. A perda de absolutos nas mais variadas áreas implica em uma perda do como é feita a construção da verdade. Então, preste atenção nisso. A única estrutura absoluta é o evangelho. É a única verdade absoluta. Alexandre, quer dizer então que existem verdades relativas? Não. Esse é um conceito da cultura desse tempo que contamina a nossa mente. Reverendo não tem verdade relativa. Porque a verdade relativa é a alteração da verdade original. Ela é mentira. Mas o que a cultura fala? Tenha, Heitor, a sua verdade. A gente já parou a pensar se a IPG2, cada um tivesse a sua verdade? Seríamos o caos aqui dentro. O pastor ia pregar. Vai pregar hoje à noite. Aí cada um tem a sua verdade. O que o senhor está falando aí do púlpito? O pessoal interrompeu o culto. Não concorda. O outro, senta aí. Não pode interromper o pastor. Pode sim. Ele pode levantar e falar. O que você está falando aí? Ele está falando tudo certo. Não, ele está falando tudo errado. Daqui a pouco isso aqui ia ser uma balbúrdia total. Percebam qual é a grande característica do evangelho? Meu irmão, você está aí nessa ponta. Vem para cá. Você está aí desse lado. Vem para cá. Aqui é onde Jesus quer que nós trilhemos. O que nós fazemos a nossa natureza do bode? Que é sempre puxar para onde? Para onde está distante do caminho. Aí o que acontece? O pastor vem e faz o sermão. Aí o professor da escola dominical vem e faz a aula. Aí o outro presbítero vem e nos instrui. Para quê? Para que a gente volte para cá. Mas daqui a pouco a nossa vida cabeçuda faz o quê? Começa a puxar novamente para o lado errado. Aí o que o Espírito Santo, através dos nossos pastores, faz com a gente? Volta para o caminho novamente. Essa é a grande percepção que nós temos que ter. No mundo fácil para muitos ou inatingível para outros, o desânimo pessoal, moral, espiritual, alcançamento dos corações. Por que o camarada procura, em determinadas ideologias, a sua caminhada? Porque ele não consegue, ele está desanimado, ele está afetado moralmente, ele está afetado espiritualmente. E aí, consequentemente, ele precisa de uma resposta. É por isso que um grande artista, que já faleceu, cantava. Eu quero uma para viver. Percebam que quando nós estamos aqui na escola dominical falando sobre ideologia, nós estamos tentando, à luz da palavra de Deus, responder uma pergunta que está na mente das pessoas desse século. Eu quero alguma coisa para viver que me traga sentido ou que me traga alguma referência. Por isso que a gente trouxe esse termo para a escola dominical. Olha, aonde a galera está procurando, vai ser incompleto. Aonde a moçada está achando que vai resolver todas as coisas, não tem sentido. Então, nós queremos apresentar algumas questões que podem nos fazer diferença. Então, quatro princípios bíblicos. Primeiro, entendendo que não somos o centro das coisas. Então, não somos aquele que vai resolver todos os problemas. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Todas as coisas têm que apontar para Cristo. Todas as coisas têm que apontar para Deus. Ele é o centro de todas as situações. Qualquer situação, nesse tempo que a gente vai viver, elas podem até ser boas, elas podem ser até agradáveis, mas elas sempre serão incompletas. Não existe doce mais fantástico do que pudim. Pudim é o doce mais perfeito da existência. transgenciando o pudim, vem o doce de leite com queijo. Como um bom menino, a gente tem que lembrar disso. O que acontece se você comer pudim todo dia? Não é só a questão de engordar. O pudim não tem vitaminas, pudim não tem nutrientes. Por mais gostoso que seja, por mais saboroso que seja, ele é uma refeição o quê? Incompleta. Agora, aquele prato bonito, uma saladinha, um pouquinho de carboidrato, uma proteína, uma variedadezinha bem colorida, todos os dias. Percebam que a palavra de Deus nos aponta e essa é a nossa perseguição, é o nosso alvo. Nós temos que perseguir que tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, Cristo seja sempre a prioridade e o centro dessa questão. Posso me divertir vendo futebol? Posso. Mas não esqueço que ele está presente comigo. Posso sair com os amigos e fazer um piquenique? Pode. Mas não se esqueça que aquela diversão, por mais agradável que seja, eu não posso esquecer que Cristo está presente ali. Entendam? Esse primeiro fundamento é imprescindível. Podemos estar envolvidos na questão política? Podemos. Mas não podemos esquecer que o centro de todas as coisas não é a política e é Jesus Cristo. Segundo ponto. Dando sentido à existência. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Não ganheis a forma. Não é aceitação. A palavra de Paulo aqui não é para dizer, olha, não se conforme. Não, fique lutando sempre. Não, não é isso. É não ganhe a forma deste século. Mas renovem-se, transformem-se pela renovação. Renovar é trazer sempre algo. Então, quando a gente vem para a escola dominical, quando nós escutamos a parábola do semeador agora de manhã, eu estou renovando o quê? A minha mente. Eu estou reabastecendo essa mente com aquilo que é verdadeiro, para que eu possa encarar as mentiras da rotina diária. Agora, não sei. Carlito, a última parte é muito complicada, né? Porque a vontade de Deus, a gente sabe que ela é perfeita e a gente sabe que ela é o quê? Que é boa. Mas a gente tem muita dificuldade de entender que ela é agradável. Já parou para pensar nisso, pastor? Está rindo aí, mas é isso aí, rapaz. A vontade de Deus perfeita, maravilhosa, Deus soberano, Deus bondoso. Boa. Nossa, se vem de Deus, é muito boa. Então, larga todos os teus bens, vende, dá os próprios e me segue. Não foi muito agradável. Não foi muito agradável. Eu gostava tanto do meu carro, gostava tanto da minha casa, do meu emprego, e ter que seguir Jesus. Então, percebam que a vontade de Deus, para nós, a gente não entende essa partezinha aqui de Paulo, não. Ela tem hora que não é muito agradável, não. Mas esse sentido é muito importante. Por que eu falo muito para os jovens que o cristianismo, ele não é só uma verdade absoluta evangelical. Ele também é uma verdade filosófica. Por quê? Porque o evangelho responde às perguntas mais profundas da existência humana. Quem nós somos, de onde nós viemos, e para onde nós vamos. Só o evangelho pode responder isso. Interessantíssimo a gente pensar nessa possibilidade. Existem muitos princípios filosóficos fantásticos e verdadeiros. Mas o cristianismo é a única que responde elas. De onde você veio, quem você é, e para onde você vai. Sob qualquer aspecto. Sendo cristão ou não. Meu irmão, ele fala muito, uma frase interessante, que todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos eles levam a Deus. Todos. Todo ser humano vai ter que passar adiante do trono da graça. Alguns vão ser conclamados a estar com ele na glória eterna. E os outros, obrigado, beleza pura, mas não vai estar com a gente, não. Vai estar todo mundo passando diante de Deus de uma forma ou de outra. Terceiro, tomando decisões. Eu acho fantástica a história de Daniel. Como que Daniel, no capítulo 1, verso 8, essa frase é fabulosa. Resolveu firmemente. Daniel não só resolveu. Ele não resolveu com dúvida. Ele não resolveu titubeando. Daniel resolveu o quê? Eu vou tomar uma decisão. Não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Eu vou decidir. Já parou de pensar que tem coisas que é você que tem que decidir? Você vai preencher o seu imposto de renda. Você vai decidir se você vai jogar aquela nota ou não vai. Você vai ao estádio. Você vai abrir a sua boca e pode falar um palavrão. Você está dirigindo. Você pode dar uma fechada em alguém, você corre ali, acelera teu carro para dar uma segunda fechada no cara porque ele te deu a primeira. Você toma decisões. Você pode resolver firmemente a tomar boas decisões. Sabe por que o rei deu uma chance para Daniel interpretar o sonho dele? Porque Daniel resolveu firmemente a conduta dele era tão exemplar que alguém falou assim, tem um camarada aí que interpreta sonho. Quem? Ah, um daqueles meninos que vieram lá de Judá. o magrelinho lá meio mirrento que só come salada, só bebe água. Ele está meio magrinho. Ele é até corado. O que ele faz, Daniel? Ele interpreta? Já parou, Nando, você falar assim para o Carlito? O que eu sonhei hoje? Agora, além de você salvar, você tem que falar para mim o que eu sonhei e o que ele significa? O que eu sonhei hoje? Eu sonhei que você vai lavar a louça toda. Obedece o negócio para ficar difícil. Como é que é a sacada? Gente, olha o que Deus faz com a vida de Daniel porque ele tomou uma decisão de não se contaminar com as finas iguais do rei. Eu estou te dando, Daniel, o sonho e a interpretação. E aí, o que Daniel faz? A ti, Senhor, pertence todas essas coisas. Nenhum momento ele fala assim, obrigado. Não, a ti pertence. É uma relação dialogal que fica o tempo todo entre quem? Entre Daniel e Deus. Não é entre Daniel e a galera, entre os seus amigos ou entre Daniel e o rei. Olha que sacada fantástica. Por quê? Porque ele não se contaminou. Ele conseguia ter uma relação tão espiritual, tão profunda com Deus que aquilo fazia diferença. Ocupe a sua mente e o seu coração com sentido. 1 Timóteo 4, 12 e 15 fala, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Seja um exemplo de procedimento. Seja um exemplo nas suas relações. Seja um exemplo na sua fé. Seja um exemplo na sua santidade. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura. A exortação ao ensino. Não negligencie o dom que te foi dado por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Eu estou te dando uma sacada. Timóteo, eu estou falando para você um caminho para você não pisar na bola. Só que, Timóteo, eu quero que você preste atenção. Seja diligente no que eu estou te falando. Gente, repara o seguinte, a mesma palavra de Deus lá com Daniel é a mesma palavra que Paulo trata aqui com a gente e que ensina a Timóteo para ser diligente, tome decisões, seja firme. com isso, eu posso chegar aqui agora. Porque eu quero olhar essas questões a partir de uma perspectiva de um olhar que elas são incompletas, mas que existe uma verdade absoluta contida na palavra de Deus que é muito melhor do que qualquer uma dessas questões que nós vamos apresentar aqui agora. A primeira dessas percepções é o chamado nacionalismo. Qual que é a base de uma visão nacionalista? Trazer uma visão coletiva. O nacionalismo aponta sempre para uma decisão coletiva. Uma comunidade que exige lealdade e um conceito, um resgate de um conceito de Estado-nação, que vai surgir lá no século XVI com o surgimento das cidades-Estados e é consolidado pelo surgimento da cidade-nação e que valoriza algumas características comuns, como o idioma, a história, a cultura, os símbolos nacionais, o Estado e seus interesses. Isso é a visão nacionalista. Os meninos citaram alguns exemplos ao longo do tempo. Eu fiquei relembrando dois. O surgimento do Estado-nação alemão, 1800 e alguma coisa, 1840, 1850, onde eram cidades que começam a se aglutinar a partir da língua. E a linguagem foi que consolidou a formação do Estado alemão. E ali foi gerando-se cada vez mais percepções nacionalistas até, infelizmente, chegarmos à percepção de um Estado como o Estado nasofascista de Hitler. Só que o brasileiro passou por uma coisa muito parecida em 1937 com a formação do Estado a partir de Getúlio Vargas, que consolida uma visão não a partir do idioma, mas a partir dos símbolos nacionais. E, naquele momento, era a forma que Getúlio tinha para fechar o Congresso e trazer o povo para o seu lado. não vamos entrar nos conceitos históricos porque, senão, viraria uma aula de história e não uma aula de escola dominical. Mas é interessantíssimo. Há algumas coisas fabulosas durante o período Getulista e há outras coisas não, como sempre será ao longo da história. E isso que é uma coisa interessante. Poxa, eu tenho carteira assinada. O maneiro, Getúlio. Mas a supressão de liberdade de imprensa hoje é tudo em um determinado momento. Então, isso é importante a gente entender que existe essa questão. Agora, preste atenção. Há algumas características. O patriotismo. Preste atenção. Lembra que eu falei que todas as coisas têm ali ainda conservando o brilho da verdade? Amar o meu país é uma coisa boa. Agora, quando isso se exacerba como se isso fosse a resolução de todos os meus problemas, vira uma coisa ruim. Por isso que é muito difícil. A gente tem que ficar o tempo inteiro atento a determinadas coisas. Exaltação dos símbolos nacionais, valorização de figuras históricas, rememoração das grandes batalhas do povo, o apreço pelas belezas e riquezas naturais, a exaltação da cultura e o discurso de valorização da bravura do povo. Tudo isso é uma característica do nacionalismo. Qual é a atenção dos cristãos para essa questão? As promessas da nova aliança são para a igreja e não para uma nação. Por que nós somos chamados de povo de Israel? Nós não somos israelitas, nós não somos judeus. O que acontece? Paulo demonstra claramente que em um determinado momento quando Jesus vem, a promessa agora passa a ser para quem? Para os eleitos. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as suas virtudes. Olha que interessante, fantástico. infelizmente, nós temos tido na igreja algumas questões ligadas ao nacionalismo porque parece que a gente ainda enxerga que aquele conceito de nação perpetuou-se na nova aliança e não perpetuou. A nova aliança somos nós aqui. Sabe qual é, Fábio, a nossa nação? É aquela que está nos esperando com ruas de ouro e o mar de cristal. Lá, 500 vezes melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar ou imaginar. A nossa nação não é aqui. A nossa batalha, por mais que a gente deseja ver a extensão do reino de Deus aqui, a nossa esperança é naquela nação gloriosa onde teremos um só corpo, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja visível e a igreja visível que um dia vai estar toda presente lá. As nossas normas são dadas por Deus e não pela história da nação. Aonde eu vou entender o meu conceito de ser igreja, de ser nação? Na palavra de Deus e não na minha história. Ah, vamos olhar para a história da PG2 para saber onde que a gente vai. Desculpa eu falar, nós não vamos para lugar nenhum. Ah, vamos olhar para a palavra de Deus para saber para onde nós vamos chegar nos próximos anos. Aí, meu irmão, é trator. Vamos passar como um trator nesse barro na proclamação do evangelho. Porque a gente está olhando para onde que é a verdade que está contida na condução da igreja. Outra, um caminhar no limiar da idolatria. Percebam, e ao longo de todo o Velho Testamento, o pecado que mais Deus abominava era o pecado da idolatria. Quando nós colocamos alguma coisa como solução que não passa pela cruz, quando nós colocamos alguma perspectiva que não é a nação gloriosa, celestial, qualquer coisa disso beira a idolatria. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. E a nação é limitada por ser imperfeita e contaminada pela queda. Que país fantástico nós vivemos. Mas ele não é como será no céu. Existem muitos outros países que eu sei que muita gente já visitou e conheceu que são coisas maravilhosas, cada local mais lindo que o outro, mas todos eles são incompletos e nenhum deles é perfeito como será a nação celestial. Segundo, é a visão socialista de mundo. Por incrível que pareça, o socialismo não aparece a partir dos escritos do sociólogo alemão Karl Marx, sim aparece nos escritos de Platão quando ele escreve A República e nos textos de Thomas More quando ele fala já no século XVII e XVIII sobre um texto chamado Utopia. Então não é uma coisa recente, os conceitos ou fundamentos estão presentes há muito tempo. E qual que é uma característica de toda ideologia, e aí eu acho que eu vou resgatar o que o Heitor já falou semana passada, toda ideologia tenta ser redentiva. Toda ideologia. Por que as ideologias são inimigas da palavra de Deus? Porque ela quer ser redentiva. E a única questão redentiva é Jesus Cristo e é o Evangelho. Então perceba o seguinte, o modelo redentivo na igualdade econômica. Somos todos iguais. Num determinado olhar, se eu olhar só essa questão, seremos todos iguais? Que coisa fantástica. Vamos ser todo mundo do mesmo, não é maneiro demais da conta. esse apelo é uma verdadezinha contida lá no fundo, mas que ela é incompleta. Uma busca por uma sociedade sem classes, todos iguais. O que acontece? Quais são algumas dessas características que a gente vê? Uma das características é a igualdade da divisão de bens entre a sociedade. O poder centralizado no Estado, inclusive de controlar os meios de produção. A ausência de competição e lucro. A ausência de divisão de classes. Essas são as características que implicam numa visão socialista de mundo. Mas aí vem uma coisa muito interessante que é como a palavra de Deus me traz e me mostra isso. O Estado não pode suprir todas as necessidades porque ele é limitado pela queda. Por que a visão socialista de mundo não é resolvedora? Porque o princípio é um Estado que controla as coisas. Mas esse Estado está contaminado pela queda. Então ele é um Estado imperfeito. E é controlado ou vivenciado por pessoas contaminadas pela queda. Vai dar tudo errado. Por causa da presença desse fator. Segundo, as desigualdades humanas vão continuar existindo por causa da ganância do coração do ser humano e por causa do, entre aspas, do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Nós não vamos conseguir resolver. Por quê? Há uma luta, eu quero mais. Eu olho para o outro, eu quero mais do que ele tem. E a própria ganância, eu não quero saber dos outros. Eu quero ter alguma coisa. Como é que você vai ter um Estado igualitário onde o pecado e a queda estão presentes? Então, por isso que ele nunca vai ser resolvedor dos grandes dilemas que nós passamos nesse tempo. Soluções duradouras. Parte do Evangelho que muda radicalmente o coração e muda as instituições pela presença dos eleitos. Por isso que a gente fala muito para que os jovens ocupem lugares na sociedade. Por que o pastor apresentou o nosso irmão agora há pouco? Nós estamos orando para que um eleito ocupe um espaço lá na Assembleia para que ele possa produzir como provérbios leis que tragam benefício ao povo. A percepção deixa de ser a percepção individual e passa a ser a percepção bíblica de ação ou de resposta a essa demanda. Como é que a gente pode mudar o judiciário? Nós precisamos que os nossos jovens que estudam direito estudem muito, passem nos concursos e ocupem esses espaços. Nós precisamos que vocês façam um concurso e se transformem em promotores. que vocês façam um concurso e virem tenentes, capitãs da polícia militar, que vocês vão para o exército. Nós precisamos dos eleitos ocupando a sociedade. Nós precisamos de médicos cristãos no hospital, nós precisamos de enfermeiros cristãos, nós precisamos de professores cristãos. Nós estamos conclamando a igreja a ocupar o espaço na sociedade. E ali você vai ser o quê? Sal e luz. É ali que vai fazer a diferença. Aí a gente consegue começar a pensar, né, pastor, num mundo um pouquinho diferente. Eu nem vou usar a palavra um pouquinho melhor. Um mundo um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente que permite para a gente uma perspectiva. terceiro ponto, democracia. Um antigo pastor que eu tinha, ele fazia uma piada, ele falou assim, de todos os sistemas a democracia é o menos pior. Aí o pessoal falou assim, mas pastor, por que é o menos pior? Porque já começa com demo. Então, não pode ser uma coisa assim tão interessante. interessante, mas, governo do povo, pelo povo e para o povo, governo em que todo poder emana do povo. Algumas características, a liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, especialmente face ao Estado. O Heitor tem o direito no espaço democrático de pensar o que ele quiser e acreditar no que ele quiser. Esse é o conceito muito linear de democracia. a liberdade de opinião e de expressão de vontade política, a multiplicidade de ideologias, a liberdade da imprensa, o acesso à informação, a igualdade dos direitos e oportunidades favoráveis para que o povo e os partidos se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral e a alternância do poder conforme os interesses dos cidadãos. Características de um Estado democrático. E aí eu quero trazer para vocês a memória de algumas coisas. Trazer a memória que o povo é pecador ilimitado. Quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo pediu? Esse é um grande dilema do Conselho Democrático. A maioria nem sempre está certa. Difícil a gente pensar nisso, né? E aí a gente pensa um pouquinho. Olha como é que é interessante. Agora são conclusões muito pessoais minhas. Por favor, todas elas sujeitas a vocês baterem bastante depois na minha ideia. Me ajudem se eu estiver errado. Tá bom? Em algum momento, em algum momento, nós éramos a minoria. Nós estamos caminhando para um crescimento de evangélicos no país. o Rio de Janeiro já chegou a 41, 42%. Aí eu quero que você pense em duas coisas. Primeiro, chegamos a 42% no Rio de Janeiro. É o melhor estado da federação. Cadê os eleitos fazendo diferença na sociedade se o evangelho está crescendo tanto assim? A milícia diminuiu, o tráfico de drogas diminuiu, a corrupção no estado diminuiu e estão dizendo que somos 42%, 43% de evangélicos. Não era para isso acontecer. Será que nós estamos defendendo o direito de culto de todas as pessoas? Essa pergunta está na minha cabeça desde que eu tinha 13 anos. Nós mudamos para uma cidade no interior de Minas em que um determinado líder religioso comandou a queima de uma igreja, uma Assembleia de Deus. Isso foi em 1983. Não estou falando da década de 60 e 70. E quando nós mudamos para essa cidade, não tinha uma igreja evangélica. Era uma cidade pequena, mas não tinha nenhuma. Só tinha aquela congregação da Assembleia de Deus. E o missionário morava de frente da nossa casa. Minha mãe um dia perguntou o que estava acontecendo e ele contou. E naquela primeira semana a gente foi lá ver a igreja realmente queimada, não tinha mais o que acontecer na igreja. Minha mãe fez algumas ligações na época lá para o Rio de Janeiro e os irmãos doaram os bancos e voltou o banco. E um grupo de diáconos da igreja saiu do Rio, foram lá, pintaram a igreja num sábado, pintaram tudo, limparam, trocaram, eletricista, botaram tudo no jorna. Beleza. E havia boatos na cidade que se o pastor abrisse a igreja eles queimariam de novo. Meu pai não era um homem crente naquela época. E ele era gerente de banco. E cidade pequena tem três pessoas que mandam na cidade. É o padre, o prefeito e o gerente. Quem já morou em cidade pequenininha sabe que tem. Se o padre falar alguma coisa está tudo resolvido, se o prefeito falar alguma coisa está tudo resolvido, se o gerente do banco falar assim, o dinheiro acabou, não tem dinheiro. Naquela época, o meu pai era um prédio banco, tinha um prédio de prefeitura. Ele chegou cedo no banco, abriu o cofre, pegou o revólver de segurança, subiu no prefeito, botou o revólver no centro da mesa. Domingo, minha esposa e meus filhos vão estar no culto. Se alguém entrar no culto, eu atiro. E avisa ao padre que se acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu vou bater nele durante a missa. Ele pegou o revólver, guardou. Meu pai não era uma pessoa estourada, ele chorou em casa por ter perdido a paciência. Ele se desestabilizou porque isso não era ele, não era o jeito dele resolver as coisas. E eu creio que Deus usou ele para preservar aquela igreja que está lá até hoje, preservar aquele missionário, preservar a gente, a nossa integridade física, para que a gente pudesse estar com a igreja aberta. Mas quem decidiu que a igreja ia ficar fechada foi a maioria. A democracia é um ótimo sistema, mas ele é incompleto porque as pessoas que se expressam na democracia são pecadores. ainda que ela possa ser uma boa e talvez a gente discuta aqui como uma das que tenham menos objeções e é discutível e eu não quero entrar nesse mérito agora porque nós estamos simplesmente apresentando para os irmãos as mais variadas vertentes com as percepções bíblicas que nós acreditamos ser as que corrigem essas vertentes, ainda assim a gente tem que perceber, temos percepções, talvez alguém ainda ache que uma visão nacionalista é boa, talvez a gente tenha alguém que ainda ache que uma visão socialista é boa, talvez tenha alguém que ache que é só democracia. Irmãos, prestem atenção, estamos na mesma igreja, somos membros do mesmo corpo e isso não pode nos dividir. Esse tipo de percepção não pode ser uma divisão na vida da igreja no corpo de Cristo por mais diferente que nós pensemos. O que que nos muda é o evangelho, não é o grau de convencimento. Eu posso passar horas com o Heitor e talvez eu não mude um milímetro da sua percepção, mas se eu orar por ele todos os dias, jejuar em prol da saída dele, aquele que muda os corações, que é o Santo Espírito do Senhor, muda, transforma, altera. Nós, igreja, precisamos pacificar-nos nesses tempos que nós estamos vivendo. Precisamos ter isso como referência que essa é a vontade de Deus. Sabe a carta ao jovem aprendiz? Carta de um diabo ao seu jovem aprendiz. pastor citou esse livro daqui a pouco. Em um determinado momento, ele tangencia que um dos seus asseclas é o Espírito da fofoca, que não conseguiu destruir a igreja com chuva temporal, perseguição, espalhou o vento, destruiu a igreja. Cuidado, irmãos, nós somos do mesmo corpo. O meu irmão que está aqui do meu lado, que pensa diferente, ele é meu irmão em Cristo. Nós vamos para o mesmo céu, fomos lavados pelo mesmo sangue, o mesmo Cristo que morreu por ele, morreu por mim. Nós não podemos deixar que esse tipo de coisa nos divida. Governo procede de leis e não de decisões coletivas. Esse item é muito interessante. Sabe por quê? Porque nós somos profundamente autonomistas, que é o conceito de lei. Como é que nós somos governados pela palavra do Senhor? Por leis. Qual é a centralidade do Velho Testamento? O decálogo, que inclusive influenciou, o nosso doutor está aqui, influenciou a construção do saber jurídico dos mais variados povos do mundo a partir do quê? Do decálogo. Só que Jesus vem e faz uma coisa muito legal, né? Lembra dos mandamentos? Lembro! Eram quantos? Dez! Vou resumir. amarás a quem? De todo o teu? De toda tua e de todo o teu? E amarás o teu como a legal. Jesus é bom demais. Deu a primeira aula. Aí falou para a galera assim, novo mandamento vos dou. Lembra aquele resumo que eu dei para vocês? Agora eu vou te dar um novo. Sabe como é que eu quero que você ama o teu próximo? Não mais como a você. eu quero que você ame a ele como eu te amei. Então perceba atenção, essa turma toda que está aqui dentro, essa família, o pastor sempre lembra essa frase fantástica, família IPG2, sabe essa família? Jesus está falando para a gente poder cuidar uns dos outros como ele cuidou de nós. Não como nós cuidamos de nós mesmos. Ele mandou a gente vivenciar uns com os outros, não como eu trato qualquer um, mas ele quer que a referência seja como ele tratou a gente. Explodir a igreja, o negócio vai ser bomba, pura, bomba boa, tá bom? Aquela igreja lotada, cheia, sabe por quê? Quando a igreja vivencia o amor de Cristo, a gente precisa nem pregar, é só deixar o portão aberto. Todo mundo fala assim, eu quero ir lá para aquela igreja, onde as pessoas se amam, eu quero ir para aquela igreja, onde elas se respeitam, aí eu quero ir para aquela igreja lá, que o negócio é incrível, eu penso totalmente diferente, quando eu chego lá e sou abraçado, eles me põem assim, não, fica aqui com a gente, porque quem vai tratar do teu coração é o Espírito Santo. Por último, tem as características de querer ser um processo redentivo, tem ali, como todas as outras, mas não podemos deixar que isso seja a principal situação. O sentido da existência humana aponta para Cristo e não para nós mesmos. Um olhar somente para nós mesmos será sem sentido, pois nossa limitação e incapacidade são frustrantes, é tempo de uma busca por uma verdade absoluta. Eu deixei aqui com vocês algumas sugestões de alguns livros que estão aí, que podem ajudar bastante, o livro do Gruden, que é um livro novo, que saiu agora, Política Segundo a Bíblia, os três livros Doyard, Estado e Soberania, Raízes da Cultura Ocidental, e No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que é o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Eu não consigo entender ele, uma hora eu consigo. e não tem como, se você quer entender e compreender esse tempo, não ter lido a trilogia do Schaefer, o Deus que intervém, o Deus que se revela, a morte da razão. Eu queria até pedir depois ao conselheiro da mocidade que nós comprássemos esses livros para que todos os jovens leiam esses livros, que eles rodem esse livro. A gente compra três ou quatro exemplares e faz ele rodar, viu, Heitor, por favor, leve isso ao conselho, compre três, quatro livros desses, entrega, Mariana, pega e distribui para a galera, para todo mundo ler, porque é impactante para a gente entender o mundo. E eu quero tomar liberdade de uma coisa que eu falei com o reverendo Fábio há alguns dias. Daqui a 15 dias é a eleição. Posso tocar nesse assunto, pastor? Daqui a 15 dias é a eleição. Eu queria desafiar a igreja a ninguém votar de manhã. Vamos vir para a casa do Senhor, vamos orar, vamos colocar o nosso país diante do Senhor, vamos colocar a nossa mente diante do Senhor, vamos colocar o nosso voto diante do Senhor, vamos ir para a igreja, vamos orar juntos, vamos colocar isso juntos, depois de tarde, depois do almoço, você vai votar, é muito melhor até porque está mais vazio. Depois que Deus tratar com o nosso coração, a gente vai e vota. Eu votei pela primeira vez em 88, eu nunca votei de manhã. Sempre voto, de tarde, depois que eu voltasse da igreja. Inclusive, eu fui mesário por muitos anos, eu só votava de tarde porque de manhã eu ficava lá, orando, pensando, lembrando. As meninas passavam lá na sessão eleitoral, a Sandra falava o que o pastor comentou na igreja. Agora eu vou almoçar, quando eu voltar para almoçar, agora eu voto. É um desafio, eu gostaria de conclamar a igreja para a gente pensarmos, orarmos juntos. É um tempo de muita, eu vou dizer, de muita luta. Mas eu quero lembrar uma coisa para a igreja de Cristo. A igreja que está reunida no Guará 2. A igreja, independente de quem ganha eleição, independente de quem é o governador, independente de quem são os deputados digitais, federais, senadores, independente disso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Esse é o nosso conforto e consolo. Qualquer outra coisa, Deus proverá. Ganhou o candidato X, Deus proverá. Ganhou o candidato Y, Deus proverá. O que nós vamos fazer? Dobrar os nossos joelhos e vamos orar pela nossa nação sobre qualquer aspecto, sobre qualquer líder, porque nós vamos cumprir Romanos 13 e oraremos pelas nossas autoridades para que haja paz no meio do povo, para que haja benção e prosperidade na nação. Ah, mas se Deus não permitir, Deus sabe todas as coisas, mas que nós vamos continuar orando, nós vamos. Deus te abençoe, seja um domingo abençoado. Lembrando, terceiro domingo de setembro, dia da escola dominical. Hoje é o dia da escola dominical. Graças a Deus nós temos uma escola dominical com várias classes acontecendo. olha que benção, e que possamos muitas outras vezes estar reunidos aqui. Vamos orar, depois a gente dá aquela pausa e se tiver alguma pergunta a gente responde. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo e obrigado pelo dia do Senhor separado para estarmos na tua casa e cultuarmos a ti. Que privilégio recebemos a instrução da palavra, participamos da mesa do Senhor, podemos estar congregando, entoando louvores. Que benção, Senhor. Que privilégio o Senhor concede à igreja do Guaradois. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo de aula, obrigado por essa lição e que, lembremos sempre, só há verdade através do Evangelho, só há um conceito absoluto através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por esse tempo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Beleza, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Beleza? Bom, já virou quando o professor quando ele está querendo assim não... Legal, beleza, gente, vamos embora então, obrigado, a aula acabou, então, né, técnica, viu, pastor? Técnica de professor, tá, a gente diminui essa história. a gente diminui essa história.